Olá, tudo bem? Se você está chegando agora, eu sou o Adriano e estou morando nesse motorhome que eu construí artesanalmente faz 12 dias e vou morar por mais pelo menos 8 dias. Vamos falar um pouco sobre quanto custa viver na estrada. Então eu vou passar para vocês aqui os meus custos até esse 12º dia, são muito particulares para mim, mas eles servem como uma média para você que está querendo montar um motorhome, comprar um motorhome, viver no motorhome, passear no motorhome. Vamos ver aqui quanto eu gastei nesses 12 dias. 253 quilômetros rodados que me consumiram 209 litros de óleo diesel. A minha MB180 está fazendo uma média de 12,21 quilômetros por litro de diesel. De mercado até o momento eu gastei R$ 466,40. A maioria das refeições eu tenho feito aqui dentro do motorhome por dois motivos. Primeiro pela pandemia de Covid, então eu tenho evitado sair e encontrar outras pessoas em restaurantes, bufês. E também porque sai obviamente mais barato você cozinhar. O carro em si, né? Diesel e pedágio. Eu tive um custo até agora de R$ 871,80 para esses 12 dias. Estadias, né? Na grande maioria das vezes eu fiquei ou em campings ou em estacionamentos pagos. Uma vez eu dormi em um posto de gasolina que não me cobrou nada. Então para esses 12 dias eu gastei até agora R$ 282,00 em estadia, né? Sempre lembrando que dormindo dentro do motorhome, mas ficando em um camping ou em um outro tipo de local. Entradas para passeios. A viagem é uma viagem de turismo, né? É uma viagem para conhecer lugares. Então até agora eu gastei R$ 152,00 de entradas e passeios. Alimentação externa, né? Aquele dia que eu estou muito perto de um restaurante ou que eu não estou afim de cozinhar. Então você acaba indo comer alguma coisinha lá fora, tomar um café. R$ 264,50 está aí na tela também. Então até agora, finalizando esse 12º dia de viagem, eu tive um custo de R$ 2.000,00. Dá mais ou menos R$ 170,00 por dia, incluindo tudo. Diesel, pedágio, alimentação, passeios e estadias. Óbvio que dá para diminuir ainda mais esses custos, né? Se você ficar em postos de gasolina, basicamente você não vai ter o valor das estadias. E se você cozinhar efetivamente todas as suas refeições, você não tem esse custo aí de alimentação externa. Então o vídeo de hoje é bem curtinho. É só para mostrar para vocês quanto mais ou menos se gasta para viver na estrada. Como eu disse para vocês, faz 12 dias que eu estou viajando. Vou ficar mais pelo menos 8 dias. Já fiz aventuras muito interessantes. Dê uma olhada aí nos vídeos do canal que você vai ficar surpreso o quanto dá para se divertir gastando um pouco. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo aí. Até a próxima. Tchau!